Imagens de circuito de segurança de um posto que você vai acompanhar agora comigo mostram que dois policiais militares conseguiram salvar a vida de uma criança que havia se engasgado com balas. Veja só. As imagens mostram dois PMs da ROCAM com as motos estacionadas em um posto de combustíveis em Birigui. O pai chega desesperado com a criança no colo, correndo em direção aos policiais. Um dos PMs pega o garoto e vai para um local que não aparece nas imagens. Mas, nesse momento, o policial faz a manobra conhecida como Remlis para desengasgar o menino que já estava com sinais de roxidão. Em poucos segundos, o menino aparece em pé, caminhando e bem. Ele havia se engasgado com balas. Que bom que terminou tudo bem, né? E parabéns, claro, aos dois policiais. Vou até falar o nome deles aqui porque eles merecem muito, que é o Cabo Aiglo e o Soldado Marim. Eles trabalham em Birigui. E parabéns, claro, a toda a corporação da PM que está sempre disposta a ajudar e prestar serviços a favor da população. Muito bom. Palmas aí para todos vocês. Palmas aí para vocês. Vamos lá.